Notícia ruim pro seu bolso, viu? A cesta básica está mais cara. Em junho, foi registrado um aumento de quase 5% em comparação com o mês anterior e o valor já passa de R$ 780. Tomate e batata. Cores e sabores diferentes, mas com algo em comum. Responde pra mim, senhora sabe o que a batata e o tomate tem em comum? Batata e tomate. É uma dica? Tem a ver com o valor. Ah, sim. Preço, né? Sim, agora ele pegou. É o preço? Pois é, a dona Rose acertou. O valor da cesta básica em Campinas atingiu R$ 781,23 em junho. Um aumento de 4,79% em relação ao mês anterior. O maior valor desde os levantamentos feitos pelo Observatório PUC Campinas. Dos 13 itens básicos analisados, tomate e batata foram os que mais subiram. Só de maio pra junho, o tomate subiu quase 19% e a batata 13%. Agora, considerando o acumulado do ano, o valor do tomate aumentou mais de 30% e a batata 53%. A cidade de Campinas, dentre outras capitais, acabou tendo uma alta mais expressiva. Mas a gente espera que, ao longo do ano, ela acompanhe as cidades do sudeste. Então, não é esperado que a gente volte a ter um aumento da cesta básica em Campinas, pelo menos nessa dimensão que a gente experimentou no mês de junho. No Melhor dos Mundos, o recomendado é que um salário mínimo seja o suficiente para comprar três cestas básicas. Mas isso está longe de ser realidade. Hoje, o valor da cesta básica em Campinas compromete mais da metade do salário mínimo. E aí não tem outro jeito, a não ser tentar achar formas de economizar. Eu faço em três supermercados e aí eu vou vendo onde está mais em conta. Eu, por exemplo, não vou levar batata, porque ela está cara. Aí eu levo outra coisa para compensar. Essa batata aqui é uma delícia, essa abóbora. E olha o preço dela, olha o preço da batata. Entendeu? Ou seja, já vai na abóbora como uma... E eu gosto, ela é gostosa. O feijão teve queda de 6% em junho. Foi o único que caiu de um mês para o outro. No ano, a farinha lidera a queda no preço acumulado de 5%. A tendência, segundo o economista e responsável pelo estudo do Observatório da PUC Campinas, é que os preços se estabilizem daqui para frente, pelo menos nesse ano. Batata e tomate como hortifruti são itens que estão sujeitos a variações climáticas. Então, houve falta de oferta nessas semanas aí do mês de junho. Isso provocou uma alta. Mas já há indicativos de que no mês de julho o preço desses produtos deve se regularizar. Então, vamos lá.